Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nessa edição você vai vir em destaque. Deputados alertam sobre transporte inadequado de rochas nas estradas. Suspeito de comercializar remédio que prometia cura para o autismo fala na CPI de crimes cibernéticos. A Associação dos Mediadores Judiciais quer criar Câmara para diminuir casos de judicialização da saúde. A retomada do programa Fundo Cidades foi uma das indicações aprovadas pelos deputados ao governo do Estado. A repórter Karina Borgo acompanhou a sessão e traz para a gente os detalhes do segundo dia de trabalhos da semana em plenário. Karina? Na sessão desta terça-feira os deputados limparam a pauta das indicações parlamentares ao governo do Estado. Um dos itens aprovados sugere a retomada do programa Fundo Cidades e a de autoria do deputado Luciano Machado. Fundo Cidades é um programa que o próprio governador Casagrande, no seu primeiro governo, implantou no Espírito Santo um fundo muito importante no apoio aos municípios, em todas as áreas. E é um programa que foi paralisado e precisa ser retomado. É uma parceria do governo com os municípios, que tem que obedecer alguns critérios, que tem que estar diminuindo os índices de gasto com o pessoal, se enquadrando na responsabilidade fiscal. Enfim, é um projeto muito sedutor para que a gestão fique melhor. E também de muito apoio aos municípios que têm dificuldade em realizar obras importantes. Na fase dos discursos, os parlamentares repercutiram os riscos do transporte de rochas nas estradas capixabas. Eu apresentei ao Jornal da Gazeta hoje, a primeira página do Jornal da Gazeta, com uma carreta transportando dois blocos de rochas, um em cima do outro. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, eu já estou com o projeto de lei pronto, vou dar a entrada agora. É proibindo esse tipo de transporte. E, além disso, o motorista é um irresponsável fazendo esse tipo de transporte, mas o dono da empresa é um criminoso. Ele tem que ser penalizado. Então, o nosso projeto de lei, ele vai também, em caso de reincidência, que ele vai perder o seu registro junto ao Estado. Por quê? Nós vimos na semana passada mesmo. Uma família toda foi destruída. É de se admirar que não ocorra mais tragédias do que já vem ocorrendo. Por quê? Segundo uma reportagem da Rádio CBN na semana passada, aqui no Espírito Santo só tem três balanças funcionando na rodovia, na BR-101. E, mesmo assim, elas funcionam só uma parte do dia. Não tem nenhuma que funcione 24 horas e, de vez em quando, ainda estão quebradas. E me parece também que a Polícia Rodoviária Federal meio que faz vista grossa para isso. Porque, como esses caminhões trafegam o tempo inteiro nessas condições, ninguém vê. Quer dizer, nenhum posto policial para esses carros. E tem uma outra questão ainda, que é o fato de que parte desses caminhões trafegam por rodovias estaduais. Então, por exemplo, muitos vêm ali da região do Noroeste do Estado, vêm passando por Itaguaçu, Itarana, vão para Santa Maria de Atibá, pegam a rodovia da Amazes Pindo até a 262, ou vão para a Vargem Alta ou para a região de Cachoeiro para levar esse material. Ou, então, sobem por São Roque do Canaã, passam em Santa Tereza, vão em direção a Santa Maria fazendo esse percurso. Onde não há fiscalização de forma nenhuma. Não há posto policial nesse trajeto, não há nada. Quer dizer, então nós precisamos agora cobrar, tanto do governo estadual, quanto do governo federal, dos órgãos competentes, que apertem essa fiscalização, tanto em relação às empresas, quanto às transportadoras. Já as matérias que tramitam em regime de urgência não foram votadas, devido a pedidos de prazo nas comissões que analisam a constitucionalidade e o mérito das iniciativas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Karina. E no trabalho das comissões, em depoimento na CPI dos Crimes Cibernéticos, o envolvido com a venda de remédio que garantia a cura para o autismo negou as acusações e disse que adquiriu o produto para uso próprio. O suspeito de vender pela internet um medicamento falso com a promessa de cura de autismo e outras doenças negou o crime na reunião da CPI dos Crimes Cibernéticos. O pastor Jorge Gonçalves afirmou que não vendia substância conhecida como MMS, sigla em inglês para Substância Mineral Milagrosa, mas comprava para uso próprio e compartilhava com amigos próximos, cobrando apenas o custo do transporte. Ficou claro que esse cidadão já é um cidadão de idade, mas que infelizmente ele comercializava esse material. E ao final ele veio confessar toda a prática ilícita, disse que tomou conhecimento de que essa venda era ilegal e que desde então teria suspenso essa comercialização de medicamentos através da internet, dos meios virtuais. Mas de fato, ele comprava esse suposto medicamento por R$ 60,00 e comercializava aqui na Grande Vitória por R$ 90,00. Não só na Grande Vitória, em outros estados da federação. Então fica claro aí para nós, é uma prática criminosa, uma prática indevida e colocando em risco a saúde de toda a população. O MMS é composto por dióxido de cloro, substância química presente em produtos de limpeza como alvejantes. De acordo com especialistas, a substância não possui efeito medicinal e pode trazer riscos à saúde. Desde junho de 2018, a Anvisa proibiu a comercialização e uso do MMS. Jorge afirmou que adquiria a substância por meio do site da empresa Asher Produtos Químicos. Nós iremos agora aprofundar as investigações para chegar até o laboratório onde esse medicamento era produzido e ele provavelmente, quase com certeza, irá responder pelo crime do artigo 273 do Código Penal, que é por comercializar produto, medicamento falso, que não produz nenhuma solução. Nesse caso ainda é mais grave porque ele gera prejuízo à saúde do cidadão. Em 2018, cerca de 12 mil processos judiciais envolvendo compra de medicamentos, exames e vagas em hospitais foram atendidos pela Secretaria de Estado da Saúde. A Associação dos Mediadores Judiciais participou da reunião da Comissão de Saúde e trouxe sugestão para melhorar essa realidade. A Comissão de Saúde realizou duas reuniões nesta terça-feira. Um dos temas tratados foi o aumento dos casos de judicialização na área da saúde. Segundo dados apresentados pela Associação dos Mediadores Judiciais, só no ano passado, a Secretaria de Estado da Saúde atendeu a 12 mil processos judiciais, envolvendo compra de medicamentos, exames e vagas em hospitais. A ideia da Associação é criar uma Câmara de Mediação para ajudar a reduzir o número de casos que acabam parando na Justiça. Através da técnica de mediação, trabalhar essas questões juntamente com o Estado, representado pela Secretaria de Estado da Saúde, que teria assento, e também o cidadão, que levaria sua demanda até essa Câmara, e tanto a Secretaria quanto o cidadão seriam auxiliados por um mediador, que é um terceiro neutro, para que pudessem, com a negociação, chegar a um acordo que atenda tanto a necessidade do cidadão, quanto a possibilidade do Estado de atender essa demanda. Para o deputado doutor Emílio Mameri, muitos casos de judicialização poderiam ser evitados. Sempre no intuito de atender bem o cidadão, dar a ele a possibilidade de ter o conhecimento e a possibilidade de levar para uma Câmara independente, com vários atores representando diferentes áreas do Estado, da Justiça, dos municípios, e, com isso, muitos desses processos que caminham poderiam ser abortados, trazendo o interesse do cidadão resolvido e o interesse do Estado, também no sentido da diminuição do índice dessas judicializações. Ainda nesta terça-feira, a Comissão de Saúde conheceu os trabalhos realizados pela Fundação Clínica Carmen Lúcia, que atua em Vila Velha. É uma fundação sem fins lucrativos, que atende a população, principalmente da região 5 de Vila Velha, prioritariamente, mas atende o município como um todo, garantindo os princípios do SUS, universalidade de acesso. Para se cadastrar na clínica, a gente exige apenas que participe das palestras, tenha todos os documentos e aguarde que a gente vai estar fazendo contato para que sejam cadastradas essas novas famílias e possam estar aproveitando e utilizando os nossos serviços, que vão de atendimento médico, clínico geral, ginecologista, atendimento odontológico no geral, como um todo, e atendimento psicológico, nutricionista. A clínica é um trabalho, prioritariamente, da saúde, que nós estamos crescendo e estamos ampliando para outras áreas, visando o atendimento sempre da família como um todo, das necessidades que vão da assistência, saúde e futuramente, quem sabe, até da educação, que é nesse tripé que a gente precisa estar melhorando a qualidade de vida das pessoas, os ajudando. E a clínica só cobra a responsabilidade desses agendamentos, dessas consultas, que o paciente, já que ele não paga pelo serviço, mas ele tem que adquirir a responsabilidade para se manter cadastrado na clínica, anualmente, fazendo o nosso sistema de recadastramento também. Dos projetos aprovados na Comissão de Justiça, duas matérias tratam da criação de vagas para o primeiro emprego. Diversos projetos de lei foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. Dentre as matérias aprovadas, dois projetos do deputado Alexandre Chambinho que visam a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Uma matéria determina a reserva de vagas para o primeiro emprego nas empresas prestadoras de serviços para o Estado e a outra cria o programa estadual de estímulo ao primeiro emprego para os jovens. Comissão de Cidadania e Direitos Humanos houve vereadores do município de Itapemirim que denunciaram supostas irregularidades no consórcio de saúde da região expandida sul. Seis vereadores do município de Itapemirim, no sul do Estado, denunciaram à Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia possíveis irregularidades no consórcio público de saúde da região expandida sul. Os vereadores afirmam que instalaram uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Itapemirim para investigar o consórcio, mas a CPI teve os trabalhos suspensos pela justiça. Nós tivemos duas interferências durante o prosseguimento da CPI do consórcio. Uma partiu do juízo da comarca de Itapemirim e a outra partiu recentemente aqui do Tribunal de Justiça. Na verdade, nós estamos sendo impedidos de apurar os fatos. De acordo com os vereadores, há indícios de que três empresas, entre cerca de 400 credenciadas, estariam sendo beneficiadas pelo consórcio que presta serviços de saúde em oito municípios da região sul. Possíveis direcionamentos a determinadas empresas na prestação de serviços e também questões relacionadas ao quantitativo do valor repassado. A gente precisa saber se realmente isso chegou no consórcio e foi utilizado de forma adequada. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos decidiu convidar para a próxima reunião o prefeito de Itapemirim, Tiago Peçanha Lopes, e a ex-secretária de Saúde do município de Piuma, Zilmara Calheiros. A dona Zilmara, o motivo de chamá-la é porque a empresa Calheiros era administrada por ela, que por sua vez mantém parentesco com o prefeito que estava sendo investigado pela CPI, que foi paralisada pelo judiciário. Então, assim, qual é o nosso interesse? Na medida em que ouvimos os vereadores e que eles nos deixaram farta documentação que vamos analisar, o justo e o correto é ouvir também as pessoas que foram citadas como possíveis pessoas que estão cometendo atos ilícitos. Então, nós, ao ouvirmos uma parte, temos a obrigação, ao nosso ver, de ouvir a outra parte para depois decidirmos se vamos dar prosseguimento a oitivas, já que não se trata de uma CPI, qual desfecho a comissão dará a partir da provocação feita pelos vereadores que compunham a CPI que foi suspensa. Sessão Solene da Assembleia prestou homenagem ao Gari. O nome da profissão vem de Pedro Aleixo Gari, o primeiro a assinar um contrato de limpeza urbana no Brasil, isso ainda no Império, em 1876. O Legislativo Estadual prestou homenagens aos garis que trabalham nas prefeituras garantindo a limpeza das ruas e das praias, evitando a proliferação do lixo, diminuindo o risco de inundações e a transmissão de doenças por insetos, ratos e escorpiões. Juliana Araújo trabalha em varrição de rua em Guarapari. Ela figurou na lista dos homenageados e, apesar do trabalho pesado, conseguiu se formar em engenharia civil. Ela é campeã brasileira de jiu-jitsu faixa roxa na categoria Master 1. Um motivo de orgulho, né, porque eu alcancei tudo o que eu tenho hoje através da minha profissão, tanto no estudo quanto no esporte. Então eu tenho muito orgulho, assim, e a gente dá para conciliar as coisas, você fazendo certinho, tendo seus horários, correndo atrás daquilo que você quer. Valteir Rodrigues Araújo é coletor de lixo no município da Serra e pede apoio da população para separar melhor o lixo, evitando que ele e os colegas da limpeza sofram ferimentos com vidros e objetos pontiagudos. Muitas pessoas colocam a seringa, não separam legalmente e assim corre muito acidente de trabalho na nossa área, no caso. É muitos colegas cortando o dedo com o vidro, é seringa, é espelho de churrasco. As pessoas não têm consciência do que elas jogam para fora, no caso. Tem uma coisa que deveria conscientizar mais a população a respeito disso. Seria tão legal se pegasse e botasse separado, ou se em casa entregasse as nossas mãos sem jogar de qualquer jeito, porque evitaria muitas coisas no nosso dia a dia. Porque se nós cortamos o dedo, ele se fere, sai de atestado, mas e o sucesso da nossa família depois? Valteir já terminou o ensino médio e, assim como Juliana, diz que também quer fazer faculdade de engenharia, mas na área de mecânica. Espero em Deus que dê tudo certo para que eu possa fazer essa faculdade, porque em conta a via da esperança. Os capixabas produzem, segundo estimativas da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, abre péu, cerca de 3 mil toneladas de lixo por dia. O proponente da sessão solene, deputado Renzo Vasconcelos, destaca a importância do trabalho dos profissionais da limpeza e da homenagem feita aos garês, que tem o seu dia comemorado em 16 de maio. Nem sempre se faz jus, né, a justiça, a importância do trabalho. Imagina só as cidades, o Estado e o país sem limpeza. Imagina as cidades sem coleta de lixo, como que seria. Então, estou fazendo aqui não só uma correção aqui de homenagem, mas começar um trabalho de melhor valorizar a imagem dos garês no Brasil, no Espírito Santo. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre. Continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Música 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 Obrigado.